E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar continuidade a nossa jogatina de Sinfonia Up The Night. Vamos lá então. Vamos localizar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Observe ataques envenenados. Cajado sagrado. Isso esconde um poder sagrado. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Ah Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?